Oi gente, eu espero que depois desses dias todos, se eu não tô errado, a gente teve seis oportunidades de conversar aqui juntos, que você tenha se convencido de que existe algo na sua história, de que existe algo na sua vida hoje que pode ser usado por Deus, que vai ser usado por Deus pra que a luz dele brilhe nesses lugares e com essa história que você tem, a sua. Deus não tá preocupado em olhar e falar assim que a sua história não é tão bonita quanto a história de outras pessoas, a ponto de poder ser usada por ele pra cumprir os planos que ele tem. E eu quero te dar hoje um último exemplo de como Deus pode usar a gente... Eita! Foi. Vou ter um coroinha aqui. Você já foi coroinha, Flávio? Fala a verdade. Do Tiago Márcio. Você caiu de nível, cara. Eu quero te dar mais um exemplo de como Deus tá disposto a usar, inclusive, contextos desfavoráveis, experiências às vezes difíceis, pra fazer com que a luz dele brilhe. E eu, de verdade, espero que, assim, você acredite no que eu tô dizendo, porque eu tô até meio chato de dizer a mesma coisa todos esses dias. Deus quer usar você hoje, Deus quer usar você com o que você tem. Mas, especialmente hoje, eu queria ajudar você a acreditar que a excelência, que a gente deveria, como cristão, assumir um compromisso radical com a excelência. A excelência deveria ser algo inegociável pra gente, porque a excelência, ela atrai a atenção do mundo perdido pra Deus. Eu cresci no contexto de uma igreja muito pequenininha no litoral de São Paulo. E não sei quantos de vocês cresceram em igrejas assim, mas sabe quando rola um esquema assim, tipo, o irmãozinho da igreja quer fazer uma apresentação no culto. Quer cantar uma música na igreja. Já ouviram isso? Aí o irmãozinho chega lá e fala pro pastor assim, pastor, eu quero cantar uma música hoje aqui na igreja. Aí o pastor, meio sem jeito, assim, vai falar pro cara que o cara não pode louvar a Deus. Não pode falar isso, né? Aí o irmãozinho vai lá e sai pra louvar a Deus. Aí ele pega o microfone e fala assim, irmãos, preparei um hino aqui pra louvar o Senhor. Eu não ensaiei muito, não. Mas é pra Deus, né? Já ouviram esse tipo de coisa? Mas é pra Deus, né? E a gente usa o é pra Deus, a gente não, né? A gente aqui não, combinado? A gente não. Tem uma galera aí, outra, que usa o é pra Deus como um argumento, como um artifício pra justificar a incompetência, como um artifício pra justificar a falta de zelo pra fazer a coisa do jeito certo. E a gente vai criando, às vezes, especialmente no contexto da igreja, uma cultura de improviso em que bom é o cara que sabe improvisar. Tá tudo dando errado, a gente não planejou, não programou nada, vira aquela bagunça e aí eu... Quem que é bom? Mano, fulano é bom, porque fulano improvisa bem. E a gente não se prepara pra fazer a coisa bem feita, pra fazer o melhor. Não deveria ser a nossa marca? Quando Deus quis oferecer, ele precisou, quando Deus foi pagar o preço pelo nosso pecado, ele entregou o filho dele, era o melhor. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa pra Deus, não vai ser o melhor. E talvez a gente já tenha vencido isso no contexto da igreja. Não, galera, a gente tem que fazer na igreja as coisas bem feitas, tem que ser bom. A gente acredita nisso já. Isso é o contexto de igreja que a gente vive hoje. A gente faz as coisas bem feitas. Mas a gente ainda tá falhando num outro passo, que é o de pegar essa excelência e fazer com que ela extrapole os limites da igreja e ela seja um elemento que configura tudo aquilo que a gente faz. A gente tem que ser o melhor da faculdade, o melhor profissional, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai. O melhor. Não dá pra tolerar meia boca no nosso meio. Não dá. Porque todas as vezes que a gente é meia boca, a gente comunica algo. E uma vez que a gente pertence a Jesus, lembra? A gente já morreu, nossa vida hoje tá escondida em Cristo Jesus. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Você consegue admitir a possibilidade de Cristo Jesus fazendo algo meia boca? Pois é isso que você comunica todas as vezes que você faz algo meia boca. Vamos dar uma olhadinha pro livro de Daniel. Eu gosto desse livro. A gente vai ler capítulo 1. A gente vai ler em três pedaços. E eu vou fazer alguns comentários aqui. Eu espero ajudar você a acreditar nisso. Daniel capítulo 1, versículos de 1, versículos 1 e 2. Daniel é mais difícil de achar aí, né? Vamos lá. Profeta maior, Daniel. Capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Presta atenção nos detalhes, porque a gente não costuma errar nas coisas grandes. A gente erra nos detalhes. Olha o versículo 2. E o Senhor entregou o Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Nas mãos de Nabucodonosor. E também alguns utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Você tem que me responder. Quem entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor? Então, vocês estão me dizendo que Deus entregou o povo dele nas mãos de um povo pagão? É isso que vocês estão dizendo? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor? Quem entregou? Vocês já não falaram com a mesma convicção da primeira vez. Quem entregou? Deus, gente. Está aqui escrito. Deus, o Senhor entregou o Jeoaquim. O texto está dizendo aqui que onde, talvez, Nabucodonosor pudesse estar ali se vangloriando e achando assim, cara, meu exército é muito bom. Eu sou muito poderoso. Eu sou muito capaz. Eu acabei com o povo de Deus. Eu peguei, eu roubei os utensílios do templo. E agora eu vou usar isso aqui tudo para fazer o maior tipo de bacharia possível. Mas, na perspectiva de Deus, era Ele mesmo atuando, trabalhando. Onde Nabucodonosor via o próprio poder, Deus via o seu poder. Onde o povo de Israel via o abandono, talvez, de Deus, Deus via a sua própria mão conduzindo as coisas. Isso porque existem uma série de outras profecias que antecedem as do livro de Daniel em que Deus dizia que se o povo fosse fiel, se o povo obedecesse a Deus, se o povo fosse fiel à aliança firmada nos pactos que Deus havia feito com eles, Deus os abençoaria, daria prosperidade, ia fazer tudo de bom que Deus sabe fazer. Mas, que se o povo não obedecesse, não ouvisse a lei do Senhor, se entregasse para outros deuses, Ele ia trazer maldição. E o que está acontecendo aqui agora, é Deus cumprindo aquilo que Ele disse que faria. Porque Deus costuma fazer isso, cumprir as coisas que Ele fala. Esse povo está aqui agora, vivendo uma espécie de perda dessa batalha, mas que na perspectiva de Deus, é a ferramenta, o instrumento que Deus está usando para trazer de volta a atenção desse povo para Ele mesmo. E o que é mais estranho aqui nesse texto, é que o povo de Deus não foi capaz de obedecer a Deus. Mas um rei pagão obedeceu a Deus, porque Deus usou Nabucodonosor para vencer o povo de Israel. O povo de Deus não obedeceu a Deus, e um povo pagão, um rei pagão, obedeceu a Deus. Às vezes Deus dá umas rasteiras na gente, quebra a nossa perna para fazer a gente obedecer, mas é melhor fazer isso de forma espontânea. Olha como o texto continua, a gente vai ler os versículos de 3 a 16 agora, é um trecho grande, mas vale a pena. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes, estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Bel de Sazar a Ananias, Sadraque, a Misael e Mesaque e a Azarias a Bednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhes dava vegetais. Esse texto tem uma política de domínio muito clara aqui. O texto fala que uma das primeiras coisas que esse rei faz, ele vai retirando, ele vai pegando do meio do povo de Israel. Ele fez três tipos de deportações. Primeiro ele pegou a elite intelectual do povo, entre os quais estavam Daniel, Misael, Azarias e Abednego aqui. Ele pegou esses quatro e mais um monte de gente que era gente de elite daquele povo, os melhores. Gente muito boa. Mas ele começa uma espécie de lavagem cerebral naqueles caras. Por três anos eles iam ter que aprender a cultura deles. Por três anos eles iam precisar aprender, já que eles eram os melhores na nação deles, eles iam aprender agora a serem os melhores nessa nova nação para a qual eles foram levados. Eles têm o nome deles trocado. E isso é interessante porque um nome diz respeito à nossa identidade. Nome é quem a gente é. Às vezes a gente pergunta assim, quem é você? A pessoa responde com a profissão dela. O que você é? Ah, eu sou advogado. Não, isso é o que você faz. O que você é? Quem você é? Eu sou quem diz isso que eu sou, foi o que a gente cantou aqui. A estratégia de Nabucodonosor foi muito inteligente de tentar lidar com a identidade deles. E de tentar trocar o nome desses caras. Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltzazar, que significa que Bel proteja a vida dele. Bel era uma divindade. Ele tenta tirar o nome de Deus da identidade desses caras e colocar o nome de uma divindade pagã. Ananias, que significa Deus mostra a graça, vira Sadraque, que significa aquele debaixo do comando de Aku, que era o Deus da lua. Misael, que significa quem é como o Senhor, tem seu novo nome trocado para Mesaque, que significa quem é como Aku. Azarias, que significa o Senhor é meu auxílio, agora vira Abednego, que quer dizer servo de Nebo. O verdadeiro nome de Deus foi substituído no RG deles, mas não no coração deles. O nome deles foi trocado na identidade, mas no interior deles eles continuavam carregando um nome que trazia honra, que trazia glória para o Deus, para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. Aqueles caras foram expostos a um tipo de conhecimento que era o conhecimento comum daquela nação. Mas sabe o que é interessante nesse texto? É que você não vê esses jovens protestando, você não vê esses jovens se opondo a esse ensino que claramente era um ensino que se contrariava, que contrapunha a lei de Deus. A primeira prova que eles têm que enfrentar é a prova da alimentação, porque é muito possível, é muito provável que essa comida que era oferecida ali eram comidas oferecidas a deuses estranhos. Talvez fossem comidas que, de acordo com a lei dos judeus, eram comidas contaminadas, que eles não deveriam comer. Mas você não vê Daniel indo lá, botar o dedo na cara do copeiro, dos caras que administravam ali o esquema, falando assim, a gente não vai comer isso daí. Ele humildemente vai lá e faz um pedido, uma solicitação. Será que seria possível? Desculpa aqui incomodar. E o cara fala assim, olha, eu tenho medo de que vocês fiquem mal. E de novo ele não diz assim, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ele fala assim, vamos fazer um teste? Vamos fazer uma prova? Vamos fazer uma experiência por uns dias aqui. Se der certo, boa, faz o que você achar melhor. E se der errado, aí a gente vai e começa a comer a comida que vocês estão oferecendo aí. Isso é uma prova de discernimento, porque eles dialogam com essa cultura alheia, com essa cultura pagã que se contrariava a Deus, nos termos deles, mas com gentileza. Eles não foram gente de briga. Você tem uns caras, às vezes, que são meio que uns ratinhos góspel, sabe? Gostam de arrumar uma treta, uma encrenca. Você já viu briga de crente na internet? Que coisa vergonhosa, que negócio tosco, que coisa, que incoerência. Quando todo padrão que vem das escrituras é um padrão de gentileza, uma gentileza que cativa, uma gentileza que atrai a atenção dos outros, porque o que você não consegue na gentileza, você não vai conseguir na truculência. E é nesses termos que eles operam. Eles não tiveram dificuldade de acreditar naquilo que Deus tinha poder de fazer, eles simplesmente se sujeitaram. Porque eles acreditaram, no começo do versículo, do trecho que a gente leu, que Deus os havia entregue na mão daquele rei. Não foi Nabucodonosor que estava à frente do negócio, era Deus. E se Deus os estava entregando, é porque Deus tinha um plano para cumprir ali. Era um plano de purificação daquela nação, mas era um plano que dizia respeito, alguma coisa a respeito à vida deles. Esses quatro caras não tentaram ameaçar ninguém, não criaram um sindicato dos israelitas oprimidos pela causa operária ou coisa parecida. Eles não tentaram fugir da situação, eles tentaram encontrar no meio da situação difícil, uma maneira apropriada de glorificar a Deus. Já parou para pensar nisso? Porque esse povo, eles não fugiram daquilo que Deus estava propondo para eles. Quantas vezes a nossa oração é para que Deus tire a gente dos contextos de sofrimento, tire a gente dos contextos difíceis em que a gente é colocado. Antes de fazer o curso de teologia, eu cursei letras. E num dos dias, eu estava tendo uma aula de antropologia, com uma pós-doutora, blá, 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 em antropologia. A mulher era um mito, assim. E uma das coisas que ela queria, que ela deu um trabalho para a gente fazer, e a gente tinha que falar sobre a influência cultural de alguns segmentos religiosos. Aí eu falei, meu, é minha chance. Eu vou pegar o cristianismo como religião e vou deitar o cabelo aqui, vou falar de Jesus, tipo, no trabalho, a professora que pediu. E aí teve gente que apresentou o trabalho do candomblé e começou a falar de como o candomblé era. E aí rolou de tudo. Quando chegou na minha vez, eu e meu grupo, para apresentar o nosso trabalho lá, eu comecei a falar sobre a influência que o cristianismo tinha na cultura, sobre como a cultura contemporânea tinha uma forte influência do cristianismo. A mulher levantou igual um bicho, assim. Ela queria me dar uma voadora. Da onde que você tirou que o cristianismo influenciou a cultura? Você está falando besteira. Não existe isso. Pensa aí, eu devia ter uns 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17, devia ter uns 18 anos. Eu estava ali, assim, tremendo na base. Eu não sabia como me comportar com aquela mulher vindo igual um bicho para cima de mim. Você está louco? Você não sabe o que você está falando. Aí eu parei e falei assim, professora, alimentação é um aspecto cultural? É lógico que é. E a senhora acha que um judeu, ele não come porco por um aspecto cultural ou por um aspecto religioso? Ela deu uma daguejada, assim, ela deu uma olhada, assim. Ponto para nós. Eu falei, porque a gente precisa decidir aqui se é a cultura judaica que não permite que ele coma porco ou se é a religião. Ou a gente pode simplesmente dizer que é a religião e que a religião tem uma influência num aspecto cultural que é a gastronomia. É evidente que existe algo ali. Ela já me olhou, assim, meio com a cara de não muita amizade. Aí eu falei, deixa eu continuar, que agora eu ganhei um ponto e minha vez, vou para cima. Falei, professora, a senhora conhece o livro do Max Weber, que é formador da mentalidade capitalista de hoje, falando sobre a ética cristã e a ética protestante, o espírito capitalista? Claro. Então, não existe um aspecto religioso orientando a economia de uma nação e depois a formação de uma mentalidade socioeconômica? 18. Aí ela já me olhou meio assim, agora ela já estava brava, agora a gente já tinha acabado. Aí ela falou assim, pode continuar. E aí, deitamos o cabelo lá, apresentando o trabalho e falando de, inclusive, de Jesus, da ética de Jesus orientando a qualidade com que as pessoas deveriam conduzir a sua vida e como isso foi uma influência cultural no contexto da sociedade. A nota não foi lá essas coisas, né? E ao longo do curso, essa mulher, assim, toda a chance que ela tinha de me fuzilar, ela fuzilava. Estou dizendo isso porque a gente precisa encontrar os caminhos para evidenciar Jesus nas ocasiões em que a gente é colocado. E às vezes a gente é colocado, às vezes a gente é colocado, tá? Plantado no meio de um BO, no meio de uma situação difícil. Igual Daniel. Deus tirou eles lá da terra deles e colocou eles no meio do fogo. Literalmente, no caso de alguns aqui, né? Colocou eles lá. Foi Deus quem colocou eles ali. Deus conduziu a vida deles para aquele lugar porque eles sabiam exatamente aquilo que eles precisavam dizer. E às vezes Deus está levando a gente para contextos difíceis em que a gente vai ter que se posicionar. E a gente está dali clamando, Deus me livra dessa experiência. Deus me livra desse professor que me persegue na faculdade. Deus me livra desse chefe que me enche. Me livra dessa situação. E Deus está assim, não vou livrar porque fui eu mesmo que coloquei você aí. Sabe o que vai fazer? Sabe o que vai despertar a atenção dessas pessoas para Cristo Jesus? É a postura com que você reage. Olha como esse texto continua, versículos de 16 a 20. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, olha aí. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Pergunta, da cultura e da ciência da onde? Da onde? Da Babilônia. Outra pergunta. Quem deu para esses jovens sabedoria e inteligência para entender a cultura e a ciência da Babilônia? Vocês estão me dizendo que Deus deu poder e capacidade para que eles compreendessem uma cultura e uma ciência pagã? É isso que vocês estão me dizendo? Porque é exatamente isso que é dito aqui. Deus deu capacidade para aqueles caras serem os melhores num conhecimento que possivelmente não honrava a Deus. Deus habilitou esses caras para serem bons num saber que não dava glória para Deus. Num saber que se contrapunha a Deus. Em serem bons numa cultura que era contra Deus, que era apóstata, que negava a Deus. Olha só como a coisa piora. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Asarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Vocês conseguem entender a loucura que esse texto está falando? Vocês conseguem entender como isso daqui contrapõe a mentalidade que muitas vezes existe em algumas igrejas? Meu irmão era vizinho de uma igreja. Tipo, parede com parede. E aí ele vivia chamando a polícia para ir lá por causa dos cultos que pegavam fogo e ia até meia-noite assim. Dragão, né? Atrapalhando o culto. Mas numa das vezes, lá nessa igrejinha, o cara, o pastor, alguém pregando, estava dizendo aos berros que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que era para os pais pararem de ficar enchendo o saco dos filhos se os filhos não estavam querendo ir para a escola? Porque o que importava era conhecer a Deus. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. O mundo usou o texto. Gente, a gente faz isso em proporções diferentes. Quando a gente não leva a sério o nosso compromisso com a excelência no contexto acadêmico. No contexto da faculdade. Quando a gente chegando lá é aluno meia-boca. A gente faz a mesma coisa. A gente não diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas a gente se comporta como se a letra matasse. E aí você pode falar assim, mas cara, eu não sou um cara dado para estudar. Não é muito para mim. Cara, deixa eu te contar uma coisa. O cristianismo é uma religião, é um padrão de vida que se baseia na vida de Jesus. E esse Jesus foi registrado em um livro. Sabe o que isso significa? Que você precisa gostar de ler. Não tem chance, não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Se você é um cara que fala assim, mano, eu não sou dado para os estudos. Cara, você vai precisar começar a ser. Porque, olha que interessante. João capítulo 1 diz assim, que no princípio era aquele que é o verbo ou a palavra. Palavra. E aquele que era a palavra estava com Deus, habitava com Deus, ele era o próprio Deus. Se você não é alguém dado a palavra, dado ao conhecimento da palavra, você está vivendo errado. Consegue entender quão radical é isso? Que existem coisas que dizem respeito agora, e é aqui que eu quero conectar aquilo que eu falei no primeiro dia, sobre como os dez mandamentos, o primeiro e o último mandamento operavam no campo do desejo. Os mandamentos de Deus vão operar no campo do seu desejo, convertendo o seu desejo, fazendo com que você passe a desejar coisas que antes você resistia. Eu sei, talvez você seja alguém que resiste, não curte estudar, não curte ler, não curte. Mas os mandamentos de Deus estão operando no campo do seu desejo. E eles vão converter o seu desejo e fazer de você alguém capaz de ser o melhor. Para poder brilhar a luz de Jesus ali. Esses caras receberam capacitação para conhecer, para serem os melhores, naquilo que era o conhecimento daquele dia, daqueles tempos. Às vezes a gente tem alguns discursos no contexto da igreja que é assim, parece que a igreja está sempre respondendo uma pergunta que já não é mais feita. O mundo está perguntando uma coisa aqui. Aí a igreja fica desesperada. O que a gente responde? O que a gente responde? Já sei, conseguimos construir uma resposta. A gente vai lá e dá a resposta. Só que o mundo vira e fala assim, mas a gente não está mais perguntando isso. Então a gente parece que está sempre um passo para trás. E o que a gente tenta fazer? Não. Vamos resgatar a nossa capacidade de responder o mundo na velocidade com que eles fazem a pergunta. Só que aí a gente vive num padrão de vida desenfreado, como que tentando entender uma coisa que às vezes a gente não entende, tentando responder a pergunta do mundo. E sabe o que seria a vanguarda? Sabe o que seria a coisa mais inovadora? Sabe o que seria o nosso papel? Dar um passo mais para frente. E a gente fazer as perguntas. Em vez de a gente ficar um passo para trás, tentando responder a pergunta que não é feita. Ou em vez de a gente ficar lado a lado com o mundo, tentando responder ao mesmo tempo a pergunta que é feita. A gente tinha que dar um passo para frente e propor as perguntas. Gente, que ano que foi abolida a escravatura? Quanto? Vinte quanto? Quanto? Vocês estão mal de história. Não, mas é que... Não temos que ser excelentes no conhecimento cultural? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu também não lembro qual foi o ano. 1888. Aí, ó, já deu uma confusão. Beleza. A abolição da escravatura foi nesse ano. Vocês lembram? Vocês sabem que ontem ou anteontem foi comemorado também, não me lembro quantos anos, do direito ao voto feminino? Lembram disso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em 1820 e pouco foi fundada a primeira igreja batista do Brasil em Santa Bárbara do Oeste. O que isso tem a ver? Isso aqui é a igreja um passo à frente. Numa igreja batista existe um estilo de governo democrático. Sabe o que isso significa? Que qualquer pessoa que é membro de uma igreja batista pode se tornar o presidente dessa igreja por voto direto. A primeira igreja batista do Brasil, antes mesmo de a escravatura ter sido abolida, antes da mulher conquistar direito a voto, no contexto de uma igreja batista, uma mulher já podia votar e ser votada para a presidente da igreja. E um negro, um escravo, poderia votar e ser votado para a presidente da igreja ou para ocupar qualquer tipo de função no contexto da igreja. Isso é a igreja um passo à frente, propondo, fazendo as perguntas para o mundo responder. Anos depois a sociedade foi se preocupar com isso e ainda por razões econômicas e não por razões de dignidade humana. A gente está na frente, a gente precisa estar na frente. Estar aqui do lado já é um bom passo, é melhor do que estar um passo para trás. Mas a gente tem que recuperar a vanguarda e um passo para frente. Olha como esse texto termina. Versículo 21. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que significa? Que a qualidade do trabalho de Daniel, a qualidade da excelência dele foi tão elevada, tão alta, que houve uma transição de poder e Daniel continuou ocupando a função que ele ocupava. Gente, tudo isso daqui para dizer que você precisa se comprometer com a excelência. Eu quero terminar com um provérbio, provérbios 22 e 29. Que diz assim, Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. As versões mais antigas dizem assim, Vês um homem perito em suas obras? Entre reis, ser apóstolo. É possível dizer a seu respeito que você é um perito naquilo que você faz? Com certeza você tem habilidades e você é colocado para ser um perito naquele contexto. Uma luz de Jesus, brilhando Jesus ali. Antes de você abrir a sua boca para falar sobre Jesus. Não é que você não tem que abrir, você tem que abrir a boca para falar de Jesus. Mas as suas palavras precisam vir acompanhadas de um compromisso radical com a excelência. Combinado? Deus abençoe vocês. Eu preparei algumas perguntas que eu espero que continuem a bagunçar a cabeça de vocês nos próximos minutos. Deus abençoe, gente. Obrigado. Obrigado.